Amores da vida! Hoje é mais um vídeo de produtinhos Avon Hoje nós vamos fazer uma make usando somente Lançamentos, os últimos lançamentos da marca Então já deixa o like do amor E se inscreve nesse canal, sua senhora Avonzeira, se inscreve nesse canal Se você gosta da Avon, sempre vem com Vídeos aqui sobre a marca, então se inscreve Fica por aqui minha amiga, comenta aqui embaixo se você Avonzeira, se você não é E bora começar esse vídeo! Eu já limpei a minha Pele com água micelar, inclusive Usei essa daquilo, a Clear Skin, que eu adoro Não fico sem ela, vocês sabem E depois eu passei um pouquinho Desse Magix também da Avon Aquele controle de brilho e oleosidade Que eu adoro pro dia a dia E a base que eu vou usar com vocês vai ser da Matte Real, que eu adoro Tô amando essa base em bastão A cor que nós vamos usar é a 340Q E eu também tenho a 520NQ Que eu uso pra contorno, mas vamos usar Essa daqui mesmo hoje, então Tem vídeo dela aqui no canal, tá bom minha amiga? Caso você queira ver resenha, tem vídeo dela aqui no canal Por isso que eu não vou falar muito dela Pro vídeo não ficar longo Mas tem vídeo dela aqui completinho Aqui no canal, tá? Tanto dessa cor quanto da outra Eu usando as duas Muito maravilhosas, ó Apliquei assim por todo o rosto E vou vindo esfumando Com um pincel também da Avon Olha só, pincelzinho Kabuki Que eu adoro Então vou esfumar e já vou Apliquei a base por todo o rosto Como já fica bonita Então só lembrando a minha cor 340Q Tá bom? Anotaram aí? Ótimo! Agora, de corretivo Não temos nenhum lançamento, né? Então vou usar uma potrinha aqui normal Usar esse daqui da Avon Power Stay A minha cor é 335Q É uma cor um pouquinho mais claro Porque eu gosto de fazer iluminação Já falei que o defeito desse corretivo É que ele arde o meu olho Mas eu gosto muito dele Gosto demais dele Pena que ele arde o olho, né? E não é só o meu olho, não Eu tenho umas meninas que comentam aqui Sua e também arde o meu Então assim, ó Eu aplico e já venho esfumando, ó Tá vendo? Porque ele não dá tempo de arder Ó, esfumei aqui Vou fazer a mesma coisa no outro olho Ó, esfalei o corretivo Por todo aqui Abaixo dos olhos Aqui na testa Um pouquinho no nariz Um pouquinho no queixo, tá? Eu tô acelerando essas partes Porque são produtos que vocês já conhecem Tá tanto a base Quanto o timer Quanto o corretivo Esse daqui também, ó O pó solto da Avon Vocês já conhecem Sabe que eu gosto muito dele Então eu vou aplicar ele Aonde eu fiz aí essa iluminação com corretivo Eu vou tá aplicando esse pózinho banana Que eu gosto bastante dele da Avon Ele é bem fininho Adoro esse pó, gente Ele é muito bom Muito bom mesmo, ó Aplica assim em algumas regiões Ó, assim De pó Pó de rosto Eu tenho dois aqui Eu vou aplicar primeiro Um contorninho Que é esse aqui mais escuro Que é o 452N Vou aplicar ele como contorno Aqui em volta Aqui, ó Tá? Hoje eu vou aplicar Um pó mesmo Uma sombrinha Uma sombrinha não, né? Um pózinho Mais escuro Com o meu tom de pele Ó Um pouquinho mais, né? Escova Tão escuro Só pra devolver mesmo A sombra do rosto E dar certo E dar certo com a iluminação Sim E no meu rosto todo Também da Color Trend Mate Real Vou usar o outro pó Que é o marrom claro Pelo meu rosto todo Esse pincel aqui, gente Também é da Avon Quem lembra dele? Eu amava essa coleção de sereia Pena que não veio mais, né? Ó, vou aplicando aqui Tirando o branco Ó, aqui também vou tirar o branco Só assim um pouquinho O nariz também Vou deixar o pó aqui, ó Porque nós vamos fazer o olho E se cair a sombra Cair em cima do pó Depois a gente só vem varrendo, né? E não mancha a pele Agora chegou a hora da verdade Eu tenho aqui esse 3 em 1, gente Ele é da cor rosa Mas pra mim isso daqui é uma cor nude Sinceramente, ó É por causa da cor da minha pele, inclusive Tá vendo? De rosa ela não tem nada Infelizmente essa linha 3 em 1, ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Porém, eu acho que os tons Não condiz com o que tá escrito Sabe? Então a gente fica meio confusa com ele Quando a gente vai comprar Entendeu? Eu tive que pesquisar bastante Antes de comprar Porque, ó Tem esse daqui, ó Que é o Marsala Tá vendo? Esse daqui é mais vermelhinho Tenho também Malva Que parece rosa Ó, esse daqui é o Malva Esse daqui é o Marsala Tá? E esse daqui é o rosa Porém, esse rosa, gente Eu acho que ele é meio nude Olha a cor dele Não é nude Não tem nada a ver Uma coisa com a outra, gente Então eu não sei como usar ele Eu pensei em usar ele Na pálpebra Sabe? Porque como blush Essas coisas não vai dar Ó, tô pegando um pouquinho aqui Vou colocar aqui no braço Só pra gente poder ver Tá vendo? Ó, ele dá cor da minha pele Quase, gente Olha só Mas eu acho que ele vai ser um produto bom Pra fazer um esfumado Assim, de fundo Sabe? Olha Quase não aparece Peguei o pincel aqui Gordinho E vou tentar fazer aqui um fundo No olho com ele Tá? Pra gente ver se dá certo Só tirar aqui a base Ó Vou aplicar aqui E vou esfumar Pra ver se aparece aí um fundinho Porque ele seca muito rápido Sabe? Ele seca muito rápido Se ele der certo Nesse esfumadão aqui Eu vou ficar usando ele assim Vou ficar usando ele assim Porque ele é muito claro Olha Olha, assim ficou bonito Como esfumadão, né? Ficou bem suave Olha Ele já secou Porque ele seca rápido Olha Mas como blush Eu não daria certo pra mim, gente Como blush Nem como batom Mas pra usar aqui no olho Eu já amei, ó Ficou uma coisa bem levezinha Bem suave E eu gosto, assim Esse tomzinho assim De make dia, sabe? Você coloca ele no olho Um gloss Parece que você tá super maquiada Uma máscara de cílios Pronto Tá bom Ó Peguei mais um pouquinho Vou colocar aqui no outro olho E vou esfumar Olha, gente Eu amei ele Como fundo Olha Pra aprofundar o olhar Eu acho que ficou ótimo No meu tom de pele Ótimo E vamos para a paletinha Olha The Sunset Into the Sunset Da Avon Eu gravei essa semana A resenha dele Então tá bem pertinho Aqui no canal Porém Eu não usei ainda Essa sombra aqui do meio Tá vendo? Essa metalizada aqui Mais escura Eu não vou tentar Passar ela com vocês Embora É difícil passar uma sombra Dessa Porque pode empurrar Mas ó Já peguei aqui um tanto Ó Tá? E vou aplicar na pálpebra Assim, ó Tá vendo? Ela é bem bonita Olha Ela é meio cintilante Ó Fica um olho mais dramático, né? Com ela Mas foi a única cor Que eu ainda não tinha usado Dessa paleta Achei bem bonita A corzinha dela Tem uns brilhinhos Ó Vou aplicando assim de novo E é difícil, né? Usar um olho assim Eu quase não uso Um olho escuro assim Olha Só mais quando é festa Essas coisas que eu gosto de usar Vou fazer esse olhinho aqui com vocês O outro eu vou fazer sozinha, tá? Ó Apliquei bem Assim Aí eu vou usar Da mesma paleta Essa cor aqui, ó Pra tentar tirar essa marcação Eu vou tentar usar esse pincel aqui Que é mais gordinho, ó Essa cor aqui é muito linda É tipo um terracota, sabe? Vocês viram no vídeo, né? Que foi a cor que eu mais amei Vou tentar Espumar aqui Essa borda aqui, ó Usando essa sombra Por cima Você viu que eu passei essa sombra por cima Tudo por cima do nosso Com o 3 em 1, né? Passei o 3 em 1 Da profunda E depois eu vim com esse aqui, ó Só pra tirar a marcação mesmo Ó Me dá uma esfumada aí De uma sombra com a outra, né? Ó, bem leve Assim Tá vendo? Ficou bonito, né? Ó Tirei toda a marcação Assim Olha só Vou passar o branquinho Que tem aqui na maleta Embaixo daqui da sobrancelha Ó Esse branquinho aqui, ó Vou passar ele embaixo da sobrancelha Falei pra vocês Que essa paletinha da Avon Eu senti falta do espelho Se tivesse um espelho Ia ser muito perfeito Ia ajudar muito Mas tá bom, né? Talvez não ia ser tão barato Talvez ia ser mais caro Só porque tem espelho aqui E as coisas acontecem Olha só como fica bonito Esse clarinho aqui embaixo Olha Lindo, né? Não mostrei É isso que a gente vai mostrar Mas eu passei esse lápis nude Aqui, ó Na linha d'água, tá? Esse lápis Nem se você ainda tem no catálogo Gente, dá a Von True Color É um nude Faz tempo que eu tenho ele Eita E eu passei ele aqui Na linha d'água, tá bom? Tirei aqui o pó aqui de baixo, ó E rente aqui os cílios inferiores Eu vou passar a sombrinha A terracota também A mesma sombra que eu usei Pra tirar a marcação Que é a terracota Eu vou colocar aqui embaixo, ó Aqui rente aqui os cílios inferiores, tá? Porque eu amo esse efeito Acho que tá muito bonito, ó Eu vou esfumar ele aqui embaixo Tudo Assim E um espelho aqui embaixo Voltei com a sombra clarinha Da paleta também Vou colocar aqui no canto, ó Um pouquinho dela Ela é muito cintilante Tem as partículas de brilho Sabe o que dá pra ver? Ela abriu uma partícula bem grossa Coloquei aqui no canto Ficou assim o olho Coloquei Coloquei Fazer outro olho e já volto Peraí Amores, ficou assim nossos olhos Com a paletinha linda Agora eu vou passar a máscara de cílios O que eu vou usar hoje Vai ser esse lançamento Super long Da Colortrend Que eu adorei De paixão Também tem vídeo resenha dele aqui no canal Se eu passar a máscara Já ia se me esquecendo Que nós temos aqui Dois delineadores Da Colortrend Ó Nós temos esse daqui Que é o verde E também temos o roxinho Olha Nós temos os dois O verde e o roxinho Vou ter que usar um dos dois Com vocês Acho que eu vou usar Esse lilás Não é roxo, não é lilás Mas vamos colocar aqui no braço Pra gente ver como eles são Esse daqui é o verdinho Menta Que parece quase branco Ó Ele é muito clarinho Olha só É um verde bem clarinho E o lilás Fofo É lilás E verde menta É isso mesmo Achei o nome aqui Ó O lilás acho que vai dar pra ver mais No nosso olho Olha só Que lindos Da Colortrend Esses delineadores Eu vou fazer com lilás Tá Vou colocar aqui no olho E já volto Vai que nervosa Gente olha Eu acho que estraguei A minha maquiagem Isso mesmo Não gostei Desses delineadores Achei eles muito clarinhos Sabe E eles ficam Falhados Ai estraguei a maquiagem Com esse delineador Tava tão bonito sem ele Mas tem que testar né gente Tem que testar as coisas aqui com vocês Não adianta Ó Achei ele muito ralo Muito ralinho Sabe Muito fino Fica faltando espaço Não tampa as falhas Assim que vinha assim Dando batidinhas Pra preencher Eu acho que eu não gostei não Fique chateada Porque eu acho que eu caguei na minha maquiagem Vou fazer no outro olho Sabe por que eu não gostei Porque eu tenho que ficar fazendo isso Dando batidinhas Pra poder Fixar o delineador Ai não gostei não Não indico gente Vocês vão passar raiva Assim pra quem Não liga né Tem paciência Ok Eu não tenho muita paciência não Não gostei muito deles não Tá Eu vou colocar o verde Vou continuar usando em outras makes Mas não compraria de novo Esse delineador Esse da Color Trend não Não senhora Agora sim Eu vou passar o super long E já volto O E ficou assim então Com a máscara Essa máscara é muito boa E de blush Você sabe que eu amei usar Essa daqui ó Terracota como blush né No outro vídeo vocês viram Que eu adorei Ela fica muito linda como blush Vem bastante produto Então é uma paletinha de sombra Que dá pra você usar como blush também Vai dar muito certo Fica muito bonitinho Olha Esse Terracota é muito lindo Ó Coloca aqui um pouquinho também Você tem uma paleta de blush Uma paleta de sombra E uma paleta de blush Pronto Ó Tô amando usar esse Essa corzinha como blush Fica muito bonitinha né Mas tá queimado Ó E de batom gente Eu ia usar O que eu usei Pra aprofundar o olho Mas Só fica muito claro Não vai dar certo Amiga Esse daqui Os três em um Eu vou tentar passar aqui Com vocês Mas eu acho que não vai dar muito certo Não Peguei um tanto aqui Ó Ele fica nude ó Fica da cor da minha boca Não, não, não Não passa ele não Peraí que eu vou escolher Outro batom Gloss lindo Que eu adoro Gelatina de cereja Eu amo esse gloss Ele é muito bonitinho Olha Passa ele Não é lançamento não Tá gente Mas a gente não tem batom De lançamento Então tem que passar Um batomzinho qualquer Eita Vem muito produto Pronto Minha amiga Assim que ficou Nossa make Eu só não gostei Do delineador Não gostei Eu acho que sem o delineador O meu olho fica muito mais bonito Porque essa paletinha Ela é muito maravilhosa Esse rímel também Eu tô apaixonada nele Muito bom Eu amei O três em um De fundo Pra aprofundar Acho que ficou muito maravilhoso Essas bases que lançaram esses dias Também eu amo Não é segredo pra vocês Tem vídeo aqui no canal É um vídeo bastante visualizado Então se você não assistiu Corre lá pra assistir Comenta aí embaixo Qual produtos Lançamentos que vocês gostaram mais Se foi da sombra Se foi do delineador Se foi do rímel Comenta bastante aqui embaixo Vai no meu Instagram Pra gente conversar por lá também Tá bom minha amiga E pronto Beijo no meu coração cheiroso A minha vida inteira A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te aguardo Tá bom Beijão até lá